Olá, eu sou Pedro Boné Branco, fui orientado pela professora Cláudia Rosane Hesler e a minha pesquisa foi sobre a adequação do modelo de análise de Emanuel Atienza no discurso das Cortes Funcionárias do Brasil, da Espanha e da Itália. A constante exigência de que as Cortes interfiram em políticas públicas e reinterpretem de planos legais para segurar a plena fruição de direitos fundamentais faz com que os juízes atuem com verdadeiros legisladores realizando moderações que deviam ser feitas no âmbito dos órgãos com legitimidade democrática. À vez, no entanto, que passava a guardar bens jurídicos preciosos para o ordenamento, o judiciário se vê obrigado a tomar decisões de ordem moral. A legitimação dessas decisões emanadas pelos órgãos jurisdicionais pode ser extraída da argumentação desenvolvida pelo órgão julgador, sobretudo quando o componente moral do objeto da discussão é particularmente saliente, como o é nas decisões judiciais que versam sobre o aborto. Manoel Atienza propôs um modelo que permite avaliar as argumentações desenvolvidas pelos magistrados que, parte da colocação de um problema, segue a representação dos passos argumentativos por meio de um diagrama de setas e chega à solução da controvérsia. O modelo também permite que se compare a atuação de Cortes que estão em diferentes nações, nações essas que guardam alguma identidade entre si, como são Brasil, Espanha e Itália. As supremas Cortes desses três países foram provocadas a deliberar sua legislação relativa ao aborto e cada uma com particularidades que enriquecem a análise comparada. Em uma delas, tratava-se da ampliação de hipóteses de excludente de licitude do aborto, na outra da análise de projeto de lei que excluía a licitude da interrupção da gravidez, e a terceira do exame de dispositivo legal que proibiu o aborto terapêutico. O modelo sugere que o texto em estudo seja organizado em cinco partes, que na minha pesquisa foram identificados e resumidos na estrutura da argumentação de cada corte, dando conta, como sugere a Tienza, apenas do essencial da argumentação com o menor número possível de elementos. Optei por estudar apenas os elementos de direito material dos acordos, que é o que a Tienza define como questões de interpretação e de ponderação. Nas decisões brasileiras e espanholas, optei por analisar e avaliar apenas o voto do redator para o acordo. Na decisão italiada, a sentença é única e não traz votos concorrentes ou divergentes. Os casos espanhol-italiano foram julgados ainda na segunda metade do século XX e já foram superados por legislação superveniente. Ainda assim, a sentença emanada de ambas as cortes serve de parâmetro, para analisar a argumentação, dos tribunais constitucionais que julgam controvérsias que envolvem o crime de aborto. Essas decisões serviram de base também para que os legisladores dos respectivos países atualizassem a legislação pertinente ao tema. O modelo, concluir, é sim aplicável às decisões avaliadas e pesquisas que foram proferidas pelo Tribunal Constitucional da Espanha, pela Corte Constitucional da Itália e pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil. Todas tinham como plano de fundo a discussão relativa à ponderação entre o direito à vida, à proteção do nascituro e à dignidade e à saúde da mulher, que é um tema de alta avaboração moral. A principal diferença entre os casos era o objeto da controvérsia. O caso espanhol versava sobre o projeto de lei emanado do Parlamento, o caso italiano tratava de aborto em caso de necessidade para resguardar a saúde e a vida da mulher, e o caso brasileiro acrescentou o caso, hipótese não previsto pelo legislador, ao rol exaustivo de excludente de ilicitude do aborto. Para avaliar as decisões, eu adotei os critérios da universalidade, da coerência, da aceitabilidade das consequências, da moral social e da razabilidade. Os acordos das cortes da Espanha e da Itália cumpriram com todos os cinco requisitos. A decisão do Supremo Tribunal Federal cumpriu com apenas um deles. Em síntese, a judicialização da política e o aumento de casos polêmicos dissentidos pelas cortes funcionais trazem particular importância à análise das decisões proferidas pelos tribunais. A atuação limiar entre os respeitos à separação dos poderes e o cumprimento da atividade jurisdicional exige que o juiz fundamentem seus votos com especial atenção. O estudo é interessante, entre outros, pelo fato de que a decisão brasileira foi a mais extensa e, ainda assim, a decisão brasileira falhou na justificação. A avaliação realizada permite concluir que o volume da argumentação não corresponde à qualidade dela. Assim, mais vale ser sucinto e focar exclusivamente no problema proposto que se prestar elucubrações sobre temas apenas indiretamente relacionados à discussão. E, da análise como um todo, percebe-se que não se pode estresar a boa argumentação que é fundada, entre outros, na universalidade, na coerência, na aceitabilidade das consequências, na moral social e na razoabilidade de decisão. E não se pode esquecer disso, especialmente em casos em que estão presentes intensamente valores e princípios de ordem moral. Dessa forma, respeita-se dois importantes preceitos condicionais, o da separação dos poderes e da prestação jurisdicional. E se faz isso com a boa e fundada argumentação. Muito obrigado!